Música O grupo de danças alemãs da FURB estará no domingo na capital de Santa Catarina para participar do 5º Festival de Dança de Florianópolis, Prêmio Desterro. A apresentação do grupo acontece às 8 horas da noite no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura. O evento reúne bailarinos do Brasil e do exterior em apresentações e workshops sobre dança e os vários estilos. E também no domingo, a Orquestra da FURB vai ao norte do estado para a última apresentação na mostra de orquestras Donaldo Hitzman, em São Bento do Sul. O encontro acontece no Centro Cultural Dr. Genésio Turek e é resultado de uma seleção que escolheu quatro grupos para participarem do evento. Música